e salve salve galera tudo beleza tudo tranquilo e com vocês bom sou Júlio Costa criador de conteúdo aqui do YouTube aonde sempre nós estamos postando as informações do mundo rodoviário para vocês pessoal bom galera hoje vai trazer algumas informações aí para vocês relacionados ao mundo rodoviário finalmente aí foram fragradas primeiras imagens do ônibus aí da Santa Maria é claro que eu vou trazer um renovação de frotas em breve tá quase pronto para sair né mas um a renovação e hoje tá trazendo mais detalhes para vocês este veículo é foi fragado no a BR-116 né e eu recebi o vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês também galera como eu sempre tô acompanhando aí este caso envolvendo aviação São Luís é um amigo nosso Flávio lá de Rondonópolis resolveu tirar umas fotos da garagem da situação né infelizmente eu fiz um já fiz um vídeo aqui de alguns carros que for que eu encontrei aqui em Castilho né depois vou colocar em cima aí o card para vocês dá uma olhada tá bom bom então vou trazer essas duas informações para vocês então aguarde que dentro alguns dias estou trazendo para vocês aí renovações de frotas aqui no canal tá quase pronto já para me trazer para vocês tá bom bom vou minimizar a minha tela tá e a gente vai dar uma olhada bom primeiro eu quero falar sobre a São Luís tá nosso amigo Flávio fez questão de mandar para mim eu agradeço Flávio tá pela pela confiança de estar transmitindo essa e outras informações bom vamos lá a pessoa não sabe que ela faliu né expressamente não tá operando algumas de suas linhas a situação da garagem galera está assim hoje ó está vendendo essa inclusive eu lembro quando eu fui levar um ônibus aqui né fiz até a minha cárcelizar essa turma que eu ajudei o motorista né a fazer a gente vê aqui que é um pátio até bom né aqui do lado ficava alojamento escritório é uma pena ver desse jeito né abastecemos os ônibus aqui dentro bom e aí tem mais fotos aqui que vocês podem estar vendo né um viagem aqui todo desmontado né olha só a situação do do carro né abandono completamente aí né olha só muito complicado é uma situação aqui né do veículo estado de abandono de abandono galera abandono completamente olha só a situação né e aí eu tô muito triste né ver a situação envolvendo a São Luís aqui muito complicado cara muito complicado mesmo tá bom bom é como eu disse para vocês aí foi o fragrado as primeiras imagens do G8 da Santa Maria né que a princípio eu tinha falado para vocês que a empresa ia trazer né e aí foi no confirmado pelo diário do transporte a fonte minha tinha me passado as informações então vocês estão vendo o carro ainda vai receber a portagem do nome da empresa né eu creio que deve ser o pessoal da empresa mesmo que vai estar passando fazendo essa situação aqui né e aí foi ver o vídeozinho que o pessoal mandou é esse aqui que eu vou mostrar para vocês eu tirei a música porque são direitos autorais eu acho que essa 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 filmagem aqui deve ter direitos autorais né e aí não vai né gente tá escurecido aqui a meu programa né ó e aí tá aqui o veículo lá é muito bonito por sinal espero que não dê aqueles probleminhas que a gente sabe que aconteceu com a Guia Branca que a Marco Paulo tenha conseguido aí reverter toda essa situação que é complicado né então é isso aí pessoal essas são as informações que eu queria trazer para vocês tá lembrando que o like aí ajuda bastante no crescimento e no fortalecimento do canal tá é me sigam nas minhas redes sociais tá bom tiro Costa Pé na estrada ônibus e caminhões onde sempre nós estamos postando por lá também alguma coisa tá se eu tiver mais informações e lembrando né a Flix Blues aí que é do grupo agora fazer parceira do grupo da Martina as primeiras viagens vão sair no ano apres dezenove e noventa né vai estrear dia primeiro agora de dezembro Beleza então galera que Deus abençoe vocês forte abraço se tiver mais notícias para nós estamos trazendo aí para vocês e eu fui